O número de motoqueiros assassinados, vítimas do latrocínio, roubo seguido de morte na Grande São Paulo, ainda é alto e assusta as autoridades. A vítima aqui era um policial militar. O crime foi na zona leste da capital. Márcio não reagiu, entregou a moto e correu, quando acabou baleado pelas costas por bandidos que nem conseguiram levar o veículo. Robert Val, assessor da CPTM, viajaria para o Chile com a mulher, a bordo de uma moto importada. Por meses, ele planejou o roteiro de 8 mil quilômetros. Mas não foi longe. A dois quarteirões de casa, no bairro da Lapa, Robert Val foi cercado por criminosos armados, que por causa de uma polchete que ele carregava presa à perna, o confundiram com um policial e atiraram. Robert Val morreu na hora. Parecia um pesadelo, que eu não acordei ainda. Mas nunca imaginei que ia ter um assassinato na minha família. Motorista de ônibus Anderson Martins, de 48 anos, foi assassinado quando chegava de moto para trabalhar. Ele também não reagiu, entregou o veículo, a carteira e o celular. Mas, por maldade e covardia, os bandidos mataram o pai de família. Meu irmão foi socorrido aí, chegando no hospital já não conseguiu mais sobreviver. Então, esse é o meu trabalho. É isso que eu estou fazendo, tanto em delegacias como nas ruas dos bairros, deixando esses cartazes colados para ver se alguém reconhece. E liga 181 ou 190 e dá uma dica para a gente pegar esses caras. Fazer eles pagarem pelo que eles fizeram. Para que eles não façam com outra família o que eles fizeram com a minha. É isso que eles fizeram com a minha família.